Fala galera, Mitsubishi ASX recebeu a película NR da Garvare. A gente colocou aí na frente a película G35, na lateral a gente colocou a película G20. A película G20 é a película intermediária, a G35 é a película mais clarinha que tem. Mas como vocês podem perceber, ainda assim, a gente conseguiu ter uma boa privacidade nesse carro. Vou mostrar pra vocês agora a visibilidade interna dessa película. Lembrando que a gente tá aqui embaixo da luz. Siga na visibilidade interna dessa película. G35 para brisa, G20 na lateral. A gente consegue enxergar perfeitamente. A película NR da Garvare, ela tem 3 anos de garantia e uma excelente qualidade ótica. Essa película aqui não repele calor. Mas é um ótimo custo-benefício. Quem quiser conhecer, chama no Instagram, chama no WhatsApp. Valeu galera, um abraço.